Música Doutora Raquel Nogueira, por sinal, linda, né? Olha, um luxo, parece modelo, hein? Mas a doutora Raquel, ela vem a ser coordenadora da emergência e clínica médica do Hospital Geral Protocárdio. Doutora Raquel, gente, é um passo, quer dizer, muito importante para a nossa cidade a nível, né, de tecnologia, conforto e bem-estar com esse novo andar do hospital. Sim, com certeza. Não só como coordenadora da emergência, que a gente fala que é a porta de entrada, mas também a clínica médica, com a inauguração desse novo andar, a gente está inovando bastante, mostrando para a cidade o nosso desenvolvimento, tudo que a gente tem adquirido e tudo que a gente quer conquistar aqui nessa cidade. Então, assim, a gente quer integrar os dois ambientes, os dois setores, para sempre oferecer o melhor para o paciente, maior conforto, qualidade técnica e tudo mais. E atendimento de primeira, né? Humanizado, né? Você chega aqui e você se sente acolhido, que isso é ótimo, né? Isso aí. Mas a gente, desde a emergência, a gente prioriza isso, atendimento humanizado, a gente não tem pressa em nada, então a gente está ali para escutar o paciente e está ali também para resolver. Então, assim, desde a emergência, a gente vai passando e vai integrando todos os setores, não só clínica médica, como CTI e tudo mais, para oferecer isso para o paciente e o paciente também se sentir seguro. É isso aí. Parabéns. Obrigada. Beijo. Beijo. Linda, né? Olha só, estou muito satisfeito com essa abertura aqui desses quartos novos, desses alojamentos novos do Pronto Cárdio. Material de primeira, lugar maravilhoso, vai dar muito conforto para os pacientes. Tudo pensado nos detalhes, banheiros sem quina para a pessoa se machucar, banquinho, tudo bonitinho. As pias tudo com mármores que não trazem bactérias, não podem trazer infecção. Tudo pensado para o conforto e segurança do paciente. Isso é muito importante e engrandece a medicina aqui em campus, né? A gente trazer uma coisa de alta qualidade dessa, para a gente poder usufruir e dar conforto aos nossos pacientes e para a gente também, porque é muito bom você trabalhar num hospital que tenha tudo isso e um ambiente bonito desse. Marcelo Carvalho, diretor do Hospital Geral Pronto Cárdio. Marcelo, que maravilha, né? Eu acho que foi um passo muito importante para o hospital nessa expansão e na proposta inovadora. Primeiro, muito obrigado. Boa noite. A gente está muito feliz com tudo o que está acontecendo. Realmente é uma proposta inovadora. É uma proposta para trazer algo realmente diferenciado dentro da cidade de campus, tá? Para os nossos médicos, para os nossos pacientes, para a população em geral. Estamos muito felizes com todo o resultado que a gente conseguiu aqui. Perfeito. Antes de gravar, eu estava falando com ele, a gente brincando aqui. E aí eu estava falando de uma forma, quando eu cheguei, né? Vocês estão conferindo imagens, agora vocês precisam sentir, né? Tudo foi escolhido, sabe? Tudo projetado, tudo muito pensado. A atmosfera, a iluminação, as cores, o conforto, a tecnologia. Tudo isso num só lugar. Exatamente. E tudo pensado para o público, né? Para os nossos pacientes e para os nossos médicos. Realmente trazer um diferencial, um acolhimento, algo que seja diferenciado realmente na saúde dentro da cidade de campus. Parabéns, meu querido. É isso aí. E viva. Nada. Eu que agradeço. Uma honra. Vamos em breve intervalo e voltamos já. É rapidinho. Vamos lá. Um abraço. 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 Um abraço.